MENOS 2.9 de elevação, alguns segundos. MENOS 2.9 de elevação. 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 MENOS 3.9 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 de elevação. MENOS 4.9 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 de elevação. e você acaba ficando confortável depois de algumas semanas. Mas, fisicamente, nós acabamos trabalhando muito bem com exercícios cardiovasculares e musculares para garantir que nós ficamos saudáveis e que nós counteracte esses efeitos de microgravidade. Pronto. No nome do midshipman Leandro Ferreira, a importância da Estação Internacional é imensurável. Como você vê que está se deslizando? E quais são as consequências? Pronto. E eu concordo que a Estação Internacional tem uma importância incrível para não só os pesquisadores aqui e os pesquisadores na terra, mas também para o mundo inteiro. E o que vai acontecer aqui no futuro é que nós vamos colocar isso para as entidades comerciais e eles estarem pioneirando pesquisas aqui em Lourdes Orbitos na sua própria Estação Estação, provavelmente. E nós vamos focar no espaço. Pronto. Em nome do midshipman Leandro, eu estou preparado para um longo tempo de trabalho e sobrevivem a Estação Estação, provavelmente. Muitos anos de treino e estudos é que nós vamos nos preparar como indivíduos, mas nós temos milhares, se não tens de milhares de pessoas que fazem isso acontecer. por trabalhar muito hard em suas áreas específicas de expertise. Todo mundo tem um papel muito importante em fazer isso acontecer. E é realmente incrível para mim que como um grande time, nós podemos fazer isso acontecer. sobre o nome do midshipman Antônio Carlos, como o ISS pode trabalhar para reduzir o tráxio que resta no espaço? Pronto. 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 Em nome do midshipman Italo, quais são os benefícios do ISS para a humanidade? Pronto. Eu venho de uma base de ciência, e quando eu fiz física, eu sempre me respondi essa pergunta, e a coisa muito legal sobre fazer ciência fundamental é que você não sabe o que você vai fazer. É, acabou. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Todo mundo aí, a equipe toda. Muito obrigado por tudo, vocês foram campeões. Batemos um pouco, muito bom. Batemos um pouco, muito bom. E aí, a equipe toda. Batemos um pouco. Também um pouco. Se inscreva no canal Se inscreva no canal